Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games Como é que vocês estão mano? Comigo graças a Deus tudo bem, só alegria E hoje nós voltamos em Assassin's Creed Valhalla pra mostrar pra vocês algo que muita gente já viu Mas que o Liu não tinha visto ainda mano, eu tô aqui nesse momento exato Dia 21 de novembro às 22h45 com a galera em live Estou ao vivo com o pessoal mostrando sobre as novas armas né, que estão pra chegar no jogo aí e tal Quem não viu dá uma olhada, é muito legal, vou deixar o cardzinho passando aqui em cima E andando, fuçando e pá, eu encontrei um negócio na loja caras que eu não sabia que existia no jogo Eu, Kalil, não sabia Aí o pessoal falou, Kalil, isso já existe, já tem um tempo já Provavelmente desde o lançamento do jogo Mas como eu não fuço nessas lojas, eu nunca descobri pessoal Primeiro ó, quando você, tá vendo aqui essas lojas aqui que ficam nesse saquinho ó Esse saquinho é o símbolo dela né Você vai ter elas em trocentos lugares, até mesmo aqui no assentamento Cadê? Aqui em cima ó No assentamento você tem, ela fica bem aqui próximo do assentamento Não tem o símbolo de saquinho, mas tem uma lojinha ali Depois que você fizer o sexto nível de assentamento Pô Kalil, eu não consigo fazer o sexto nível Porque eu também não acho aí os, como é que fala mano Os suprimentos necessários Tem outro vídeo passando aqui em cima Onde eu mostro como que você consegue os suprimentos Beleza, conseguiu upor o seu assentamento até o nível 6 Vai nessas lojas E aí vocês vão achar esse cara aqui que eu não tinha visto mano Tá vendo aqui ó Esboço, vento de Nilfheim Existe sim, já o set completo né Do Dracar Nilfheim Que é aquele set do gelo e tal Mas esse aqui é diferente É o vento de Nilfheim E aparentemente aquele tem um touro, um sei lá o que mano Eu não sabia galera E aí eu mostrando aqui pro pessoal agora em live O pessoal falou Pô Kalil, você tá vacilando seu cabeçudo Depois diz que conhece o jogo que vai ensinar a nós né A galera falou pra mim pessoal Que isso aqui fica disponível Somente depois que você completa o sexto nível do assentamento Como eu não fuço nessas lojas eu não sabia E não sendo redundante Vamos comprar tudo já Incrível E eu quero ver isso aqui de perto mano Não vi Beleza Até a próxima Até a próxima Preciso ir andando agora Tchau Boa Aí o que que nós vai fazer mano A gente vai lá pra Pro assentamento Juro pra vocês caras Eu não sabia da existência disso mano E olha quem voltou Vocês tão vendo aí ó De novo galera Eu tô com o capuz aí Daquele bug Eterno Que jamais vão corrigir Se você vai pra Gloucestershire E puxa o capuz O manto né Já era Velho Você vai ficar com esse manto aqui Do corvo zoado De Do Halloween Tá ligado Ó Vamos lá então Vamos dar uma olhada Licença aí Tô passando Tem um maninho Que acabou de falar aqui Na live Pô Calil Não tá faltando a vela Mano Acho que eu peguei tudo hein Vamos ver Senão a gente volta lá Não tem problema Cadê você? Aqui ó Olha cara Eu não sabia Mano Como é que vocês não me contam? Aí peguei a vela Rapaz Santa Rita do Passa 4 Olha isso aqui mano Que isso moleque Eu tô de mal de mim mesmo Não acredito que eu não tinha visto mano Olha aí pessoal Tá Completinho O Vento De Niflheim Cara Que lindo Que lindo Que lindo Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Não Não precisa de mais nada não Tchau Eu acho que ver ele agora de noite É o que há né Maluco Como que eu não vi isso Calil Velho Insano Insano Aqui eu não sei se é um touro Se é um cavalo Mequetrefe Parece um cavalo Porque é bem fininho O focinho dele ali Mas é um touro mesmo É um touro Rapaz Adorei 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 Ele tem umas correntes Vamos descer aqui Isso aqui ele fica passando uma energia Que tá no modo foto Não dá pra ver Mas depois a gente vê certinho Peraí Quer saber Deixa eu ver Se fica de dia Se fica de dia A gente tá no assentamento Em pleno evento Né Dioscoreia Então eu não sei se vai ficar de dia Ah vai ficar Fica de dia sim Ó Ó Tá vendo ali A energia passando aqui Olha lá Rapaz Eu não sabia Acho que agora dá pra gente ver O escudo Né Tá aí Escudão do touro brabo Legal pra caramba Legal pra caramba A galera que tá aqui na live Pessoal Esse vídeo vai entrar amanhã Meio dia Tá Se vocês Mesmo vocês que estão aqui Se puder dar uma passadinha lá Pra prestigiar E falar Pô eu tava na live Quando o Leo gravou Putz Eu vou ficar feliz pra caramba E aqui é o Rapo Do nosso boi Mano Ai que louco Mano É um rabo É um rabo Tô doido Ou é um rabo Pessoal É um rabo né É um rabo energizado Pegando fogo E encorrentado Pronto Ah peraí 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 Saí Vou sair Deixa eu já aproveitar Aqui que já Já tamo aqui Vou fazer um A capa A capa do nosso vídeo Né meu Ô Nossa Vai aqui Contrastão Manda bala Temperatura Sobe Mano Matiz Tá Saturação Calma Opa Exagero Aqui Sem ruído Sem vinheta Blum Com certeza Um blumzinho Aqui Névoa Não Tá aí mano Isso aqui vai ser a nossa Tumbineio Quero nem saber Aí Sai E vamos ver a vela Quero ver a vela Agora aberta Olha o gatinho Que bonitinho O gatinho Olha o gatinho mano Ah meu Deus do céu Fofinho demais Verdade né pessoal Isso aqui é uma homenagem Ao meu amigo das picanhas Lucky seu lindo Beijo Beijo pra você mano Tá aqui ó O dracar perfeito pra você mano Dracar da picanha Ó Ó Não Que que é Eita Pega Mano Eu tenho uma raiva Quando o modo foto faz isso Véio Eu fico mais macho Do que eu sou Hein Como que eu seja Muito Mas enfim Continuando Mano Olha que irado Cara Olha que irado Olha que ira Olha que ira cara, gostei na moral, gostei peço desculpa pra vocês porque o Liu não sabia nossa, falei que não o Luciano Huggard não sabia eu não sabia mas agora eu sei já tá aqui e se você tá começando nossa, velho mas se você não sabia, cara ou se você tá começando o jogo agora saiba que quando você tiver no nível 6 de assentamento vai na loja, pega aí o Vento de Niflheim e saia desfilando com o Drakkar do Toro em chamas achei muito bonito galera, é isso aí, vou ficando por aqui, mais uma vez muito obrigado, um forte abraço tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu você deve falar com ele amor com ele mas repartir o que ele te dá o que ele tá começando? disse